Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Ana Fortuna, vamos ver se temos Fortuna aqui. Pessoal, eu trago-vos aqui as boas festas, é novidade que a Santa Casa lançou, aqui no meu canal já sabem que eu trago sempre as novidades mais recentes, eu tento trazer, é transparente em custo de 5 euros, tem aqui uma tabela em que podemos ter 5 símbolos que é da bengala dá mil, 3 vezes aqui a prenda dá 100 mil, 3 vezes aqui parece que é uma folha de azevinho dá 100, 3 vezes o para tal dá 50, 3 vezes a luva dá 20, 5 vezes aqui a bota dá 10, 3 vezes a arma dá 5, é o custo aqui da espadinha, ela custa 5 euros, vamos ver então, vamos ver se temos Fortuna aqui. Mas antes de mais, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe ficar também o seu comentário, Jóia Like, vamos ver se a casa resolveu inovar com estas novidades, olha, tenho aqui uma bengala, convém que tivesse mais duas para ter prémio, vamos lá ver. Tenho a luva, preciso mais duas luvas para ter prémio. Tenho o ternol, tenho a rena, tenho uma prenda, preciso de 3 prendas destas para ter prémio. Tenho outra luva aqui, precisava de mais uma luva para ter 20 euros pelo menos. Tenho aqui uma árvore, precisava de mais duas árvores para ter prémio, mínimo de 5 euros, vamos lá ver. Pai Natal, precisava de 3 vezes o Pai Natal para ter 50, é assim que funciona esta raspadinha. Olha, tenho aqui a prenda, tenho aqui a prenda, mas a prenda precisava de mais uma prenda para ter os 100 mil, que é o prémio máximo desta raspadinha. Tenho uma luva. Eu já tenho um prémio de 20 euros, uma, duas, três, três luvas igual a 20 euros, boa! Bem, já valeu a pena? Olha, Pai Natal, mais um outro pinheiro aqui. Olha, se o pinheiro, quer dizer, esta raspadinha então também tem aqui estes 5 euros, portanto já são 25. Tenho o azevinho, que é a folha do azevinho, que dá 100 euros. Tenho o laço, o laço não dá nada aqui que não está na tabela. E tenho outra vez aqui o azevinho. Então, o que é que nós temos aqui? Tenho a luva, três luvas, que dá 20. E tenho aqui... Eu penso que é só o... Não tenho três pinheiros. Ou tenho? Um, dois? Não. Só tenho dois pinheiros. Estou a pensar que tinha três pinheiros. Mas só tenho três pinheiros. O prémio da luva. Está aqui a... Ah, só para vos dizer também que este é o número. Foram 10 milhões, 150 mil bilhetes que foram emitidos. E a probabilidade de sair é um jogo premiado, um bilhete premiado, a cada 3,42. Vocês estão a ver aqui a probabilidade. Portanto, saiu aqui a luva de três luvas, igual a 20 euros. Pessoal, se gostaram do vídeo, façam like e inscrevam-se no canal. Muito obrigada a todos. Sejam todos, então, brindados com prendas destas boas festas. Desta raspadinha, parece interessante. E até o próximo vídeo.